Olá, muito boa noite. Uma triste realidade. O Brasil lidera o ranking de mortes de travestis e transexuais por assassinato. Segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, por exemplo, uma pessoa LGBT morre a cada 25 horas no país vítima de violência. Por outro lado, o orçamento para o desenvolvimento de políticas públicas de combate à homofobia é zero neste ano no país. Como lidar com essas questões de preconceito? As campanhas podem resolver um dos assuntos, entre tantos tópicos para discutir aqui. Para isso estão conosco os convidados de hoje. Recebemos aqui a advogada Maria Berenice Dias, que é advogada especializada em direito homoafetivo e também presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Nacional e também o coordenador-geral do Grupo Somos, Gabriel Gale. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, envia sua pergunta, seu comentário, a sua dúvida para trazermos aqui para os debatedores 984516352. O assunto é polêmico, perguntas não faltam, comentários muito menos, né? Muito bem-vindos, boa noite. Boa noite. Boa noite, uma honra recebê-los. Bom, há muitos tópicos a discutir aqui, mas um dos mais recentes, que está sendo noticiado aí recentemente na mídia, é a questão de que o governo federal reduziu a zero neste ano os repasses federais para programas específicos da defesa da comunidade LGBT. Isso foi confirmado pelo Ministério dos Direitos Humanos após um levantamento feito, inclusive, junto ao Portal Transparência. Bom, os cortes vêm ocorrendo já desde 2015 até chegarem neste ano a zero. O Planalto diz que, ao invés disso, está investido em campanhas publicitárias de conscientização. Então, eu inicio com as considerações iniciais de vocês a respeito desse corte e também dessa iniciativa do governo que justifica os investimentos atuais em campanhas de conscientização. Até que ponto, o que vocês acham dessa decisão? Até que ponto ela é efetiva ou não? Enfim, iniciando, por favor. Ela é inconstitucional, porque a Constituição já diz desde o seu preâmbulo que é proibido qualquer tipo de discriminação. Repete isso mais duas vezes no texto constitucional. Para isto e discriminação de qualquer ordem, inclusive fala, raça, cor, sexo, e aí então uma expressão abrangente. Então, assim, de fato, nós vivemos numa sociedade ainda homofóbica. Os números revelam, olha, um dos piores índices do mundo que se mata pessoas da população LGBTI, eu falo I também porque insiro entre eles os intersexuais. Agora é a minha nova bandeira que eu estou sempre desfraudando, já estou com um grupo grande formado, vamos elaborar uma obra. Tu que conhece o termo homoafetivo, bem, lembrando, para quem não sabe, né? E agora também temos o uso do LGBTI. Isto. Que no mundo inteiro já está sendo utilizado, uma resistência inicial teve dos movimentos sociais do Brasil, mas o fato é que já está um grupo estruturado e essa obra que eu quero coordenar, que também eu gosto de inventar nisso, né? Sabe? Sobre essa perspectiva. Então, assim, o que nós precisamos? Nós precisamos acabar com esse tipo de preconceito e discriminação. As pessoas são diferentes, nós temos que aprender a conviver com a diferença e não é cortando o verbo, é cortando a possibilidade de termos políticas públicas para atender a esse segmento que, de todos os excluídos, ele é o mais vulnerável. Porque, assim, ó, todos os outros segmentos discluídos, ao menos com o apoio da família. Menino que é negro, chega em casa, mãe na escola, me chamaram de preto, não sei o que, sabe, acolhe a criança com algum tipo de problema, de deficiência, acolhe. E o homossexual, não, ele não tem nem para quem se queixar do bullying, que ele é alvo na escola de uma maneira extremamente perversa, que leva à invasão escolar, enfim. Então, assim, ó, de todos os excluídos, de todos os vulneráveis, essa parcela é a mais atingida, os números revelam isso. Bom, e não termos político, é tirar a verba a ponto de chegar a zero, ou seja, no Brasil não existe política pública nenhuma, nada vai ser feito para isso. Bom, vai-se investir em campanha publicitária. Gente, todos nós temos que investir em educação e vejam que no próprio plano nacional de educação, em todos os planos de educação a nível estadual e a nível municipal, simplesmente excluíram o debate, a possibilidade dos professores discutirem em aula essas questões atinentes à sexualidade, à orientação sexual, à identidade de gênero, sob os argumentos mais terríveis de que estariam fazendo confusão na cabeça das crianças, que elas, sabe, não saber se são homens, são mulheres, ou incentivando a homossexualidade. Então, assim, ó, além desse, dessa ausência de recurso, nós estamos entrando quase em um buraco negro, onde, sabe, nada está sendo feito. E essa dizer, ah, vamos fazer propaganda pelo fim. No primeiro lugar, até hoje nunca havia nenhuma propaganda, não vai ser agora que nem vieram bater, que vai ter feito alguma coisa. Bom, antes do Gabriel dizer que eu vou só trazer o dado, então, né, de 2008 até esse ano, o governo federal desembolsou pouco mais de 15 milhões para a agenda da defesa da população LGBT, isso falando em nomes de impresidenciáveis, né, 9 milhões foram nos três anos do governo Lula. E, em 2016, o valor caiu já para 518 mil reais e agora, em 2017, não há registros de pagamentos do governo para essas ações específicas em 2017, como recentemente confirmado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Gabriel. Então, essa não é uma questão necessariamente nova. É claro que a questão de chegar a zero realmente é escandalosa, né, como a Maria Berenice disse, mas eu acho que é importante a gente contextualizar o porquê desse tipo de situação está acontecendo, né. Hoje, a gente vive num dos congressos mais conservadores, né, das últimas décadas, né, esses parlamentares fazem uma pressão muito grande, né, em cima do governo para que não se invista nesse tipo de política pública, né, e há também uma certa confusão por parte do governo de achar que os movimentos sociais e a população em geral vai aceitar, né, esse tipo de argumento de que com campanhas publicitárias você poderia acabar com a discriminação no país. Nós temos um problema no Brasil, por exemplo, que é o problema de falta de dados sobre a discriminação contra a população LGBT, né. A coleta de dados sobre a população você não consegue fazendo campanhas publicitárias. Você consegue investindo em pesquisas, tanto nas universidades ou quanto nos ministérios, né, nos órgãos de governo. Esse tipo de ação é um tipo de ação que é necessária e que precisa de investimentos, né. Nós temos, por exemplo, um histórico dos movimentos sociais de trabalho com a prevenção à AIDS e a hepatites virais e uma série de outras doenças, né. Esse tipo de trabalho era financiado pelo governo para os movimentos sociais. Porque o governo entendia que não tinha condições de chegar até a ponta, né, até as populações que são mais vulneráveis. A partir do momento que você começa, inclusive no Ministério da Saúde, por exemplo, a cortar recursos para esse tipo de projeto, a gente entende que grande parte da população começa a ser, a ficar sem esse tipo de apoio, né. Então, os cortes, eles não são apenas, né, na pasta de direitos humanos, né, que vem sido enfraquecida há muito tempo, mas também nas pastas que falam sobre educação, saúde, né. Agora, eu acho muito engraçado, de certa forma, que o governo entenda que pode realizar novas campanhas ou novas atividades no sentido, assim, mais da área da comunicação em um momento em que, nacionalmente, a maior parte dos governos não estão se posicionando contra essa onda de conservadorismo que a gente está enfrentando, né. A gente teve aqui o caso do Quir Museu, que a gente discutiu aqui nos programas anteriores, né, e a maior parte das administrações públicas sequer falaram sobre essa situação de uma forma a defender os direitos da população LGBT que estava sendo humilhada em praça pública, né. Então, não é por meio, não é por meio dessas declarações que são sem sentido que a gente vai ter algum tipo de apoio, né, para acabar com a discriminação no país. É, Gabriel, eu até acho assim, ó, que é um pouco reativa esta postura do governo, sabe, influenciada muito de perto por esse nosso legislador medroso, criminoso, sabe, que nada legisla, se omite, não prevê nenhuma legislação, nem com esses números estúpidos de morte de homossexuais, não tem nenhuma lei que criminalize a homofobia. Então, assim, ó, mas o porquê desta reação, desse movimento que vem crescendo, dessas igrejas evangélicas fundamentalistas, que se juntam com a igreja católica e com outros segmentos também conservadores da nossa sociedade. Então, assim, ó, muito, eu acho que é uma reação do que esses movimentos conseguiram avançar, sabe, o reconhecimento de direitos começaram, conseguiram serem admitidos, muito no âmbito do Poder Judiciário. Acho que nós temos que, todos nós nos dá conta, e nós gaúchos em particular, que foi aqui que se começou o reconhecimento de direitos. antes, a se ter mais visibilidade, antes as pessoas estavam dentro do armário ou embaixo do tapete, então não tinha nada, não era reconhecido, não tinha... Isso gera, sabe, essa invisibilidade gera terríveis injustiças e a justiça foi sensível a isso e começou a reconhecer direitos, foi avançando a ponto de o Brasil foi o primeiro país do mundo onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo, casamentos homoafetivos, a expressão que eu prefiro usar para tirar um pouco da pecha de que esses vínculos são da ordem da sexualidade. Não, elas são da ordem da afetividade, ainda que sejam da ordem da sexualidade, como os heterossexuais também são, mas ninguém pensa numa relação heterossexual enquanto sexo, só na homossexual. Então, vamos, sabe, canalizar para o que de fato é, é um vinco de responsabilidade, sabe, de comprometimento com base na afetividade. Então, assim, no momento que a justiça começou a avançar e assegurou o casamento, o primeiro país do mundo, por decisão judicial, é proibido se negar acesso ao casamento e daí veio a possibilidade de adoção de crianças por casais homossexuais, veio a possibilidade do uso dessas técnicas de reprodução assistida, porque o casal, enquanto casal, ele é infértil, mas as pessoas não. Então, há uma possibilidade, abre, fazendo o uso de material genético de outras pessoas e daí até, a voz que eu acho que é importante, se reconhecer que crianças podem ter duas mães e um pai, todos no registro, porque, sabe, aquele foi planejado por todos e isto vem avançando. E acho que no momento que isso avançou e que as pessoas começaram a ter uma maior respeitabilidade social e aceitação social, houve todo, caiu toda essa, sabe, essa reação perversa que tem levado e me dando, querendo assim, responsabilizar esse segmento por, sabe, Deus, tudo o que desatende ao interesse desta minoria, que está virando quase maioria no nosso Congresso Nacional, sabe, e que tenta voltar ao passado e dizer, não, família só, aquela, pai, mãe, filho, casamento, procriação. Então, isso nunca foi, esse nunca foi o modelo ideal, mas acho que essa postura é reativa. Tá, ok. Já antes de a gente ter a resposta aqui do Gabriel, nós vamos para um rápido intervalo, já já voltamos, não deixe de enviar a sua pergunta pelo WhatsApp, hein, participe também pelo Facebook, Debate TV, já volto. Voltamos. Campanhas nos meios de comunicação, manifestos nas ruas, a luta por leis que criminalizem a homofobia. O que, de fato, pode ser feito para redução do preconceito? É possível? Por que o Estatuto da Diversidade Sexual não foi apreciado ainda no Congresso? Tudo isso nós vamos desmistificar aqui. Assunto para os nossos convidados de hoje, a advogada Maria Berenice Dias, que é especialista em direito homoafetivo, também presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Nacional, além de ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado e também o coordenador geral da ONG Somos Gabriel Galho. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo nosso WhatsApp, 984516352. Envie aí a sua pergunta, a sua dúvida. Traremos aqui imediatamente para os convidados. Vamos ler aqui imediatamente. Só para fecharmos, então, essa polêmica de que o governo federal reduziu a zero, nesse ano, os repasses federais para programas específicos de defesa da comunidade LGBTI. E, trazendo aqui para o Estado, os últimos repasses, que é claro, foram no ano passado, foram para algumas cidades e estados e incluíram aqui o Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2016, foram destinados mais de 512 mil reais para São Paulo e para Sapucaia do Sul. E, em Sapucaia, o repasse foi destinado para a elaboração e execução do plano de ação de promoção dos direitos LGBTI e enfrentamento à homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia da região. E a outra cidade aqui da região, Canoas, também recebeu um pouco desses recursos, que foi, então, nesse último ano em que eles seguiram sendo direcionados. Eu volto aqui com a palavra do Gabriel, que também vai falar um pouquinho sobre a situação de Porto Alegre, né, Gabriel? É verdade. Porto Alegre não recebeu, então. Só Canoas. Nesse último ano, não está incluído aqui na lista. Ah, então Canoas recebeu a mesma coisa que a cidade de São Paulo? Não, Canoas não foi divulgado o valor exato. Uma Sapucaia do Sul recebeu, juntamente com São Paulo, 512 mil reais no total. Ah, Sapucaia está por dentro. O que eu acho, assim? Acho que no campo mais local, a gente vive uma situação ainda mais escandalosa. do que no campo federal. O Porto Alegre, por exemplo, é a cidade do país com maior incidência de infecção HIV e AIDS, por exemplo. E essa questão, ela fica num segundo plano. A gente não pode ignorar que as minorias sociais, por uma vulnerabilidade de direitos humanos, acabam sendo mais vulneráveis também a HIV, hepatite, uma série de outras questões. Então, quando você remove o apoio para o tratamento desse tipo de questões, você também coloca em maior vulnerabilidade essas pessoas. E isso, como eu tinha falado no bloco anterior, não acontece à toa. Acontece por esse movimento conservador, que vai pressionar o Congresso, vai pressionar as câmaras de vereadores em vários locais do Estado, do país. E eu acho que isso é importante da gente perceber, porque há um discurso muito grande de que não há dinheiro para realizar as políticas públicas. Mas isso não é verdade. A gente tem visto, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que a Secretaria de Direitos Humanos, há anos, passou uma quantia grande de dinheiro para a montagem do centro de referência para a população LGBT. Para que fosse montado um centro de referência, sob responsabilidade do governo do Estado, para que pudesse dar apoio jurídico, psicológico, para trabalhar uma série de questões que são importantes para a população LGBT. Isso nunca saiu do papel. E nunca saiu do papel não porque não tinha dinheiro, mas porque o governo não conseguiu se articular para fazer isso. Agora vai terminar o prazo digital, o dinheiro vai ter que ser devolvido sem ter sido utilizado. Aqui em Porto Alegre, a gente passa por uma situação parecida. A gente teve deputados que fizeram uma articulação para conseguir valores para a instalação de um Conselho Municipal LGBT. Isso também nunca aconteceu. Nunca, o dinheiro ficou parado, até hoje não se sabe qual é o destino dessas verbas. Olha, não consigo te precisar o ano corretamente, mas não faz muito tempo, acho que dois ou três anos, mais ou menos. E esse tipo de coisa nunca aconteceu. A gente tem uma ação aqui em Porto Alegre que poderia ser vista como um exemplo para todo o país. Em 2005, o prefeito José Fogaça assinou um decreto falando, instalando, na verdade, um GT de livre orientação sexual na prefeitura de Porto Alegre para tratar. Então, eles pegavam pessoas da Carris, da Secretaria de Urbanismo, enfim, de todas as secretarias, das 27 que existiam naquela época, para montar um GT para trabalhar essas questões. Você não precisava de dinheiro para reunir essas pessoas e articular as políticas públicas na prefeitura. Desde no ano passado, esse GT se reuniu três vezes. A expectativa é que se reunisse quinzenalmente ou mensalmente, dependendo da agenda das pessoas. Mas esse ano, por exemplo, há dez meses do começo dessa nova gestão, o GT nunca se reuniu. Então, não é por falta de recursos públicos que as pessoas não vão para uma sala e conversam sobre as políticas públicas. É porque falta interesse em realizar as ações para a população LGBT e isso se dá principalmente por esse conservadorismo. Eu fecho de novo nessa questão do conservadorismo, porque a gente, quando trabalha em direitos humanos, não pode imaginar que a gente está sempre ganhando direitos. Historicamente, os nossos direitos nunca são garantidos todos ao mesmo tempo. A gente dá um passo, volta dois, dá mais dois, volta cinco. E é o que está acontecendo no Brasil atualmente. Essa onda de conservadorismo vai, por exemplo, ocultar os aspectos da sexualidade das pessoas. Por isso que eu não gosto muito do termo homo afetivo, que a Maria Berenice gosta de utilizar, porque eu acho que o que incomoda, de fato, as pessoas não é a afetividade, é a sexualidade das pessoas. É aquilo que é considerado, de uma certa forma, suja pelas pessoas. Aquilo que não tem valor, aquela questão sexual. Então, a gente, enquanto movimentos sociais, tem que fixar mesmo, assim, que a sexualidade é uma das partes da vida da pessoa, que a sexualidade não é algo errado, que a gente precisa pensar nessas questões. E situações, por exemplo, como as censuras às artes que a gente tem vivido aqui no Brasil atualmente, elas não estão no aspecto afetivo. Elas estão em todo aquele aspecto que se conecta, de alguma forma, com a sexualidade. Eu vou ter que dizer duas coisas. Exato. Sobre esse termo que Criássio vai ter que responder. É que, assim, o IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual eu sou uma das fundadoras, provocou uma grande revolução no país, olha, e no mundo. Acho que nós temos o direito de família mais evoluído do mundo. Ou seja, que identificou que família, as relações familiares, as relações parentais entre pais e filhos ou entre duas pessoas, eles são não da ordem biológica, mas muito mais da ordem afetiva. Houve, assim, uma mudança de perspectiva. Olha, o que identifica uma família é o vínculo da afetividade. Então, não é mais o casamento, que tem a união estável, enfim, e também em termos de filiação, não é o vínculo biológico, é a filiação socioafetiva que prevalece. Então, assim, isso se consolidou, isso está mais do que cristalizado e nós estamos exportando isso para o mundo. E, assim, eu fiz, foi buscar um silogismo. Bom, se família é um vínculo da afetividade, está escrito até na Lei Maria da Penha, sabe? Eu quis mostrar isso assim, mas as uniões de pessoas do mesmo sexo também são da ordem da afetividade. Também existe este comprometimento mutuo. Às vezes eu digo, é quase a frase do Santezu Perri, é a responsabilidade decorrente do afeto. É isso que gera direitos e obrigações, sabe? Então, assim, não são, não é a prática da sexualidade que gera a inclusão, sabe? De pessoas dentro do direito das famílias, do direito das sucessões, enfim, sabe? Então, assim, o que eu procurei mostrar foi isso, assim, se família é afeto e se as uniões de pessoas do mesmo sexo também têm afeto, tá? Ninguém disse que não é da ordem da sexualidade também, sabe? Logo, também precisam estar. E isso, gente, colou, né? Essa é uma expressão que já está até dicionalizada em vários países do mundo. E, assim, eu não acho que houve uma tentativa de desconectar alguma coisa. Não, acho que ninguém que pensa em homossexual, vê homossexual, não vai achar que eles não pratiquem sexo e só afeto. Agora, eu queria te perguntar, Gabriel, se tu não acha, dentro desse discurso, pois é, entrou verba, que até nem sabia disso, que teve ouvia as verbas, acho assim horrível. Assim, será que também não falta um pouco dos próprios movimentos sociais uma tomada de posição, de tipo, é, vamos lá, tem aqui, tem a verba e vamos, sabe? Às vezes eu acho, sabe, meio que uma posição um pouco de vítima, um pouco de descaso. Tanto que agora, assim, cortaram todas as verbas. O governo confirmou. O que aconteceu no Brasil? Nada. Eu não vi nenhum movimento, não vi bandeiras, não vi, sabe, ninguém fazendo protesto. Olha, isso tinha que ser feito do mundo inteiro, no Brasil inteiro, sabe? Como é que isso acontece e não se faz nada? Não teve nada. Acho que nem nas redes sociais, eu juro que não vi nenhum reflexo. As pessoas também têm que sentir, sabe, que é um movimento, sabe, que tem voz, que tem vez e que se movimenta e que se mobiliza e que reivindica as coisas. Não, sabe, ah, pois é, não foi feito, era para fazer, não fizeram. Então, acho que de vez em quando a gente tem que fazer um pouco de minha culpa, sabe, se também não houve um pouco dessa falta de, o que eu acho, até queria saber o que que tu acha, é que assim, os movimentos sociais, em primeiro lugar, eles são um pouco desconectados porque não se identificam com uma comunidade que são, sabe, então eles se partidarizam. Não, então as létricas não se consideram integrantes do movimento gay, que gays seriam só os homossexuais, o mundo inteiro intersex, intersex não, transgênero, sabe, engloba tanto travestis quanto transexuais, o Brasil tentou, chega isso, ah, não, são diferentes e tal, sabe, e isto, sabe, as pessoas não se acham contempladas e não se unem nos movimentos. Além disso, assim, o que eu vejo de uma maneira muito frequente é os movimentos, eles acabam se partidarizando. Então, assim, um movimento pertence a tal partido político, o outro pertence a tal partido político, sabe, então, entre eles não se fala, não se conversa. Porto Alegre, durante quantos anos, não sei, teve duas paradas, né, porque agora ainda tem, tem a marcha, a marcha, né, e a parada, enfim, sabe, então, acho que de vez em quando também precisa haver essa mobilização, sabe, a gente precisa se dar conta disso. E eu vejo esta omissão principalmente com relação ao Estatuto da Diversidade Sexual. Posso falar dele? Já vamos entrar nele. Ah, então, tá bom. Primeiro a respostinha do Gabriel, então. Ah, é verdade. Não, eu até acho que a questão do termo, por exemplo, né, para esse programa não é a principal questão, né, mas é importante a gente se alientar porque as palavras, elas têm um efeito direto na vida das pessoas, né, então, inclusive, entendo, por exemplo, que o termo, ele foi importante para que o judiciário pudesse lidar com a questão, né, um judiciário que durante muito tempo foi muito conservador, né, ainda é muito conservador, né, apesar de muito pioneirismo, né, que tem uma série de questões, né, infelizmente o judiciário gaúcho agora, né, está exigindo, por exemplo, de novo os termos, né, os laudos psiquiátricos para fazer a mudança de, a correção do nome de pessoas trans, por exemplo, né, uma situação denunciada pela Faculdade de Direito da URGS ali no grupo G8 do Saju, né, mas eu acho que os termos têm realmente esse papel, assim, simbólico, né, então eu entendo que eles tenham sido cunhados muito com o objetivo, assim, de tentar contornar esse preconceito, né, mas acho importante se alientar, por exemplo, uma pesquisa do grupo de pesquisa de preconceito e questões psicossociais da PUC, coordenada pelo professor Ângelo Brandelli, né, que expôs o termo homoafetivo ao lado do termo homossexual, né, para uma série de pessoas, uma metodologia bastante complexa, bastante interessante, né, com respaldo internacional e que se percebeu que o uso de uma palavra ou outra não diminui o preconceito entre as pessoas, né, então mesmo esse objetivo que era contornar o preconceito já foi provado cientificamente que, né, nesse caso em específico do homoafetivo não funciona, né, mas voltando... Mas na justiça funcionou. Ah, bom, então já está de bom tamanho. É verdade. Bem, na questão, assim, de políticas públicas, eu concordo com a senhora, assim, quando diz, né, que os movimentos sociais passam por uma certa desarticulação, né, isso não é à toa. A gente vê em um movimento nos últimos governos, por exemplo, né, de cortes de políticas públicas, né, de cortes de investimentos dos movimentos sociais, né, isso então não é à toa, há uma política pública bastante bem estabelecida de desmontagem dos movimentos sociais e isso vai, né, com certeza se colocar nessas questões, né. Felizmente, algumas coisas elas acabam mudando, né, com a articulação dos movimentos, por exemplo, pela internet, né. Nós tivemos aqui em relação à cura gay, né, toda aquela polêmica que teve, um protesto com mais de 3 mil pessoas, por exemplo, na redenção, num domingo, né, tudo organizado pela internet, né, com apoio de movimentos sociais, do Conselho Regional de Psicologia, né, então essas coisas elas acabam acontecendo. Mas eu acho que a gente não pode perder o foco que é a função do Estado nessas questões, né, independentemente da existência ou não do movimento social, de a gente achar que eles estão se vitimizando ou não, é a função do Estado administrar os recursos públicos para que se utilizem da forma mais adequada possível. Então, num país em que mais se mata travestis e transexuais no mundo, você não ter políticas públicas para isso, é um absurdo que independe dos movimentos sociais. Um exemplo muito importante, assim, por exemplo, né, sempre se fala, quando a gente fala do acesso de pessoas trans ao mercado de trabalho, sempre se fala na falta de qualificação dessas pessoas. Qualificação formal, né, de faculdade, cursos e etc. Aqui em Porto Alegre, o Transenem, por exemplo, é um grupo que tem feito um trabalho muito legal, assim, de qualificar as pessoas para participar do Enem, né, e de outros testes que elas queiram para entrar no mercado de trabalho. Sensível a essa questão, né, a pasta de diversidade sexual do governo federal até conseguiu fazer com que algumas vagas do Pronatec fossem destinadas para a população trans, né, numa campanha especial para tentar articular isso, né. Quando chega em Porto Alegre, né, a coordenadoria local simplesmente não dá atenção a esse programa e ele não vai para frente, né, e vão os movimentos sociais, né, porque as vagas iam ser perdidas, vão os movimentos sociais bater de porta em porta tentando achar um certo número de pessoas trans, né, que vão lá ocupar essas vagas e etc, né. Então eu tenho a impressão que enquanto movimentos sociais, a gente está tão saturado que a gente tem que ficar correndo atrás do prejuízo a todo momento, sabe. A gente vai no Conselho de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, por exemplo, né, e ele é aparelhado muitas vezes por órgãos do governo em que as decisões não conseguem ser tomadas, né, em que as deliberações são simplesmente ignoradas. Conselho de Direitos Humanos também na mesma situação, né, então a gente, isso não é à toa, né, essa onda conservadora, ela, essa onda liberal também, mas especificamente ela vai tomando, né, a conta desse processo e vai acontecendo de uma forma que é de um contexto muito maior do que isso apenas. Bom, eu tenho já aqui algumas perguntas e elas já são relacionadas à questão da legislação, da lei, então para entrarmos nela, temos que entrar também na questão da violência, né, que já começou citando aqui, então vou falar rapidamente que nós estávamos falando que a questão de ter menos dinheiro, então enquanto há menos dinheiro ou zero dinheiro para campanhas e apoio, há ao mesmo tempo mais assassinatos ao grupo LGBTI. Então, segundo a Aliança Nacional LGBTI, aumentou o número de assassinatos no Brasil, diminuíram os valores na aplicação do combate e enfrentamento à homofobia, segundo a ONG Grupo Gay da Bahia, os 227 homicídios registrados neste ano, até 20 de setembro, 227, são a maior média de assassinatos desde 2008, quando eles começaram a contabilizar os dados, por exemplo. Então, eu gostaria que vocês entrassem nessa questão da média de mortes, falta de recursos, enquanto há muitas mortes e depois até já começaram a entrarmos na legislação. Eu acho que assim, tem uma coisa assim, esses números são subnotificados, ou seja, não são todos eles, até porque assim, de onde é que eles tiram esses dados? Porque assim, a polícia sequer investiga muito ou tenta, sabe, ver a causa da morte das pessoas, se tem alguma coisa a ver com a identidade sexual ou de gênero das vítimas. Não, e assim, então essa informação, ela não tem números contabilizados. Onde é que sai? Notícias de jornal, notícias que todo mundo manda para o mote e tal, ele com aquele seu trabalho faz isso, mas assim, nem todos vão para a MIT, lugares menores que nem jornal tem. E assim, e muitas famílias não deixam, sabe, revelar de que é morte, sabe, um filho, um filho, um ST ou foi em função disso, sabe, eles tentam sempre mesclar para não ficar assim, comprometida a imagem do falecido, imagina, sabe? Então assim, isso é verdadeiro. Então os números de fato são muito maiores e eu acho isso muito, muito complicado mesmo. E mesmo assim, a gente já tem os maiores números do mundo em relação a essas questões. Então, isso que ela falou, assim, é muito verdade, assim, esses dados, eles não têm um rigor científico, não contam com apoio de dados públicos, é o que a gente tem, um trabalho super importante que o Grupo Gay da Bahia faz. Assim como os daqui do Estado, né? É, aqui no Estado nós não temos dados também. Só a imprensa, né, que contabilizou pelo que teve de notícia. É verdade, então mesmo com dados sub, 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 sub notificados, nós já somos o pior país do mundo nessas questões, né? E não é assim o segundo pior, o terceiro pior, não, é o pior, inclusive países que têm uma teocracia, né, como um modo de governo, são menos violentos em relação à população LGBT em específico. Agora é importante a gente lembrar que, bem, as pessoas só são muitas coisas, né? Elas não são só lésbicas, gays, sexuais, travestis, transexuais, né? Essa situação de violência, ela fica ainda pior quando a gente vai lembrar, por exemplo, da população negra, né? Então, você ser um gay e negro vivendo na periferia, você está ainda muito mais aberto ou sensível a toda essa violência que vai acabar sendo gerada, né? Então, o que falta não é apenas política pública para a população LGBT, mas é entender a violência como um problema social de fato, né? Essas demandas que surgem, assim, quando acontece um crime, por exemplo, de homofobia em que as pessoas pensam, por exemplo, que apenas o aprisionamento das pessoas vai acabar com a violência, né? Essa é um tipo de ação que é muito parecida com os outros tipos de resposta que a gente tenta dar à violência em geral, né? É como se a gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? E os problemas de violência ainda não foram resolvidos, né? Então, não é simplesmente aprisionando mais pessoas que isso vai ser resolvido de uma forma simples, né? A gente tem que parar de achar, de tentar procurar respostas simples para problemas que são super complexos, como a violência. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta, os debatedores vão responder aqui as perguntas que já estão chegando, inclusive, a respeito da legislação. E vamos entender, afinal, o que é o Estatuto da Diversidade Sexual e por que é que ele ainda não entrou em vigor? Por que que homofobia não é crime? Vamos entender tudo isso e vi sua dúvida aí também. Debate TV já volta. E já estamos de volta. Direitos como licença natalidade, reconhecimento do nome social, casamento, união estável, direitos à livre orientação sexual, que são debatidos em sociedade e ainda não estão todos legalizados. Alguns dos assuntos que estamos discutindo no programa de hoje com os nossos convidados, a advogada Maria Berenice Dias e também o coordenador-geral da ONG Somos Gabriel Galho. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TV. Participe pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Envie a sua dúvida, a sua pergunta. Já tenho uma aqui que eu vou trazer para os debatedores. Meu nome é William, participo do movimento LGBTQ e gostaria de saber se é viável a criação de uma lei que equipare crimes de transfobia e homofobia ao crime de racismo com as mesmas punições. E aí já inicio perguntando junto ao William, aos debatedores, a respeito do Estatuto da Diversidade Sexual, que tem a Comissão de Diversidade Sexual ligada ao Conselho Federal da OAB, que tenta coletar assinaturas da Iniciativa Popular há anos já para protocolar esse anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual, que, entre outras coisas, passaria a criminalizar a homofobia. São cerca de seis anos já do conclusão do texto, né, Maria Belenice? E faltam aí quantas assinaturas para... Nossa, nós chegamos durante esse período, ainda que todo esse período não fosse coletando assinaturas para apresentar por Iniciativa Popular. Durante muito tempo, junto à ordem dos advogados, o Conselho Federal, para ver se o Conselho mesmo apresentava. Houve o parecer favorável do relator que foi escolhido no Conselho Federal, mas aquilo lá deu o tamanho de um Senado, três por Estado, e aí, complicado. Agora nós temos um presidente nacional maravilhoso, que é gaúcho, né, o Lamarckia, que esteve no nosso... é o Cláudio Lamarckia, maravilhoso, adoro ele. E ele é super comprometido com esta causa, teve agora esse congresso aqui no Rio Grande Sul, um congresso nacional, ele participou e foi o que nós reivindicamos. Então, a ordem, junto com essas 100 mil assinaturas que nós temos, então que a ordem, sabe, estamos voltando agora com toda essa representatividade da sociedade para ver se nós conseguimos encaminhar este projeto. porque se até eu gostaria de dizer assim rapidamente que esse projeto surgiu, porque quando eu me aposentei da magistratura, e me aposentei exatamente, sabe, para poder fazer mais do que eu podia fazer, achava que fazia pouco dentro da magistratura, só julgar os raros processos que caíam lá para serem julgados, não, tem que fazer mais. Foi a primeira desembargadora mulher, né, do Tribunal de Justiça do Estado. E a primeira juíza do Estado, olha que coisa antiga. Já quebrou, sempre quebrando barreiras, nós vamos lá, só abrir um parênteses. E, sabe, me aposentei e pedi que o Lamar, que até era o presidente da ordem, disse assim, eu quero a criação de comissões de diversidade sexual aqui no Rio Grande do Sul. Mas não existe comissão em nenhuma parte, em nenhum Estado. Está bem, mas tem tantas outras, vamos criar essa. Bom, a partir daí eu comecei, não parei mais, nós temos mais de 200 no Brasil, e essa comissão nacional, junto com o grupo de juristas, junto com os movimentos sociais que sempre tiveram abertos e foram convidados a debater, a encaminhar sugestões, enfim, foi elaborado um texto, um texto que até eu trouxe aqui, ó, a última versão impressa do Estatuto da Diversidade Sexual, até com emendas constitucionais. Pode levantar aqui para mostrar, a gente tem como mostrar, né, Alexandre? Então, assim, ó, foi feito este documento, que todos os direitos que já foram concedidos pela justiça e ainda os que ainda se pretende que ou sejam, que esses direitos estão aqui dentro. Vira lei, porque até como disse o Gabriel, a justiça até do Rio Grande do Sul já está dando ré em algumas coisas. Teve aquele juiz também que admitiu a cura gay, ou seja, tirou, revogou a eficácia de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia do ano de 1999 e o juiz deu uma eliminada. Cara, olha, 99, 2017, qual era a urgência disso? Mas, sabe, ainda está lá, não houve decisão nenhuma com relação a isso. Então, assim, ó, existe este projeto que criminaliza a homofobia. E eu gostaria de responder para o William de que, sim, a possibilidade de simplesmente a orientação sexual e identidade de gênero ser inserida dentro da lei do racismo, ampliar o objeto. Mas isso foi feito em 2006 e andou do jeito que anda no nosso Congresso, sempre de uma maneira muito capenga e, no ano passado, ele determinaram que se apensasse a alteração do Código Penal, ou seja, matou. Ele simplesmente não existe. Então, não tem nenhum projeto de lei em andamento no nosso Congresso Nacional para a concessão de algum direito. Ao contrário, os projetos que estão andando é contra o direito. É a tal do Estatuto da Família, diz que família é só entre um homem e uma mulher. Gente, isso vai cair como um castelo de cartas tudo que se vem construindo e tudo que se vem almejando. Então, não tem outra solução a não ser nos unirmos, mas uma questão de cidadania. A gente, na vida, vai aprender a ser solidário com o outro, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Mas vejo essa falta de comprometimento social das pessoas. Acho que foi a grande decepção que eu tive em todas essas minhas trajetórias foi com relação a isso, dessa enorme dificuldade que se tem de avançar. Pode ser feito através do site, que até eu vou deixar aqui, Estatuto Diversidade Sexual. Entra lá, Estatuto Diversidade Sexual. Assina, é rápido. Ninguém vai virar gay por assinar o Estatuto. www.estatutodiversidadesexual.com.br A gente vai para as paradas, vai para a rua, vai para a redenção e tal, com material, material publicitário, não tem vezes que os meios de comunicação não falem a respeito, mas avança devagar. Acho que a gente precisava avançar mais ligeiro. Mas assim, se nós não temos verba nenhuma para políticas públicas, se nas escolas não se pode mais discutir nada, avança de uma maneira assustadora, sabe, este chamado com um nome de educação sem partido, educação, né, sem partido, escola sem partido, que até parece, ah, não, não é ter partido político, não, não ter partido é que o professor não pode dar sua opinião em nada. Tem um projeto de lei que vai punir, sabe, é crime, o professor dizer qualquer coisa na sala de aula, ou ensinar qualquer opinião sua a respeito de qualquer coisa, né, e tem também essa, que chamaram ideologia de gênero, sabe, as pessoas não têm ideia do que que estão falando, ideologia de gênero sobre alegação e olha o que tem de mídias aí dizendo, ah, não, é para as crianças se confundirem e tal. Gente, não é nada disso, simplesmente. E até tem a questão muito da violência contra a mulher, que é outra chaga da nossa sociedade, né, os números são terríveis, sabe, as pessoas nascem, cada um nasce com seu sexo, homem ou mulher, sabe, tem essa questão masculino e feminino, sabe, a sociedade carrega com um peso muito forte de diferenças, ou seja, o menino tem que ser forte, o menino não pode chorar, o menino tem que ser valente, não pode levar desaforo para casa, a menina tem que ser dócil, o menino tem que ser obediente, tem que usar cor de rosa, tem que brincar com panelinho, sabe, então isso gera uma diferença tão grande, comportamental, não tem nada a ver de orientação sexual, nada. Para mostrar que isso não, sabe, está mal, isso é uma coisa da cultura, tem que mudar, senão acaba acontecendo o que acontece hoje em dia. Mas todo mundo repete sem ter a mínima ideia do que está falando, isso é muito perigoso. Pois é, o nosso programa está se encaminhando para o final, mas coincidentemente aí citaste vários termos que estão aqui dentro da pergunta do Alexandre Rosa de Viamão, que diz, um colega de trabalho, professor de história em Viamão, foi denunciado ao Ministério Público por uma mãe que sentiu-se ofendida pelo fato dele falar em aula sobre a iniciação sexual das mulheres, conforme o Islã. Ele está tendo que se defender da acusação de conduta escandalosa. Como professor, entendo a importância de tratar da questão das minorias em sala de aula, das questões de gênero, relações homoafetivas, etc. Como vocês veem o atual momento político, em especial o Escola Sem Partido, que fala em ideologia de gênero? Vale destacar que o arcebispo de Porto Alegre visita escolas católicas disseminando o mesmo discurso. Iniciando pelo Gabriel. Essa é uma questão realmente muito delicada, assim como Maria Berenice falou. E eu fico pensando assim, vamos imaginar a situação das crianças que estão frequentando a escola hoje. Elas chegam na escola, elas não podem ouvir falar sobre questões envolvendo gênero, sexualidade. Chegam em casa e são ou agredidas, caso sejam LGBTs, ou vem a mãe apanhando do pai, numa conduta estrutural do machismo que a gente vê. E na escola não se pode falar simplesmente sobre essas coisas. Isso, mais uma vez, não tem acontecido à toa, não é só apenas pelo conservadorismo, mas é uma tentativa orquestrada nacionalmente de tentar ficar em torno de assuntos que são considerados polêmicos para deixar o ambiente eleitoral aquecido o suficiente, para aquecer as redes, para quando precisar ativar essas pessoas para votar nos candidatos mais conservadores isso esteja aí pronto. Então não é simplesmente que as pessoas estão acreditando, movimentos como a MBL, por exemplo, não optaram por essa pauta mais conservadora, que não era a pauta deles antes, simplesmente porque acreditam nessas questões. Porque precisa ter algum assunto para continuar falando sobre essas coisas e a população do Brasil é muito sensível a essas questões. Isso é a busca do poder e do dinheiro. É isso que as igrejas... Então eles usam, eles precisam arranjar um inimigo, sabe, como o nazismo encontrar um inimigo, sabe, sempre alguém para assumir alguma liderança precisa botar a responsabilidade das mazelas em alguém. E é o que está fazendo de uma maneira orquestrada, organizada. As igrejas têm dinheiro, não pagam impostos, sabe, e são muito estruturados. E acabam convencendo as pessoas pelo medo de que vão para o inferno, de que isso não está normal, que isso vai acabar com a família. A família não acaba, gente. A família, todo mundo tem a família, tem a ela o formato que tiver. Ai, mas as pessoas são acolhidas no seio, sabe, de uma pessoa, duas pessoas, mais pessoas, sabe, todo mundo tem esse laço familiar aonde as pessoas crescem e é o seu porto seguro. Não existe sociedade organizada sem uma família. Então, o simples fato de se fazer respeitar alguém porque sente diferente, ama diferente, sabe, isso não vai acabar com a família, não vai acabar com a cidade, não vai acabar com nada. Tá, ok. Nosso programa está acabando mesmo. Eu vou pedir já as considerações finais. Então, 30 segundinhos para cada um para concluírem esse assunto, que com certeza a gente ia aqui noite adentro. Eu acho que esse tema é super relevante, agradeço o convite aí da TVE mais uma vez para que a gente possa falar sobre o assunto, a presença da desembarredora, da advogada Maria Berenice. E eu lamento só que a Prefeitura de Porto Alegre não está presente no programa, o Dani Boeira, que é o coordenador da pasta, foi o convidado, infelizmente não pôde vir. Mas eu acho que a gente precisa ter uma noção de que as políticas públicas no campo da diversidade sexual e de gênero, elas têm que ser feitas pensando no futuro. Atualmente, as políticas públicas que estão sendo feitas, tanto na Prefeitura quanto no governo do Estado, elas estão sendo feitas de uma forma muito assistencialista. As pessoas acham que conseguir um emprego para uma pessoa, dar uma cesta básica para alguém vai resolver todos os problemas. E a gente tem estruturas que não estão sendo utilizadas, como a possibilidade de criar um conselho municipal LGBT ou de criar um centro de referência estadual e não é por falta de dinheiro. Então, fica o meu convite aqui, enquanto representante de uma das ONGs que compõem o movimento social, para que o poder público e a população pensem de fato no que nós estamos fazendo. É bonito, às vezes, falar sobre diversidade sexual e de gênero, mas é complicado quando a gente não trata da pauta com a seriedade que ela necessita. Enquanto nós tivermos uma imprensa livre, as coisas não vão acontecer nesse Brasil. São os meios de comunicação que têm permitido essa discussão, esse debate, trazer, sabe, e investigar e demonstrar isso para a sociedade. Nós só precisamos que as pessoas se sensibilizem, ouçam, participem, mas, olha, o grande aliado desses movimentos dos vulneráveis são os meios de comunicação. Que bom que tivemos esse espaço, espero que você também tenha aproveitado. Muito obrigada aos convidados, à sua audiência a seguir. Jornal da Cultura, boa noite. Jornal da Cultura, boa noite. Jornal da Cultura, boa noite.